Meninos e meninas, tudo bem? Quer dizer, bem mesmo não está, né? Diante de toda essa situação que nós estamos vivendo, né? Mas tudo, não se apavorem, tá? Porque tudo tem um jeito, né? E essa situação é pra cada vez a gente aprender a ser pessoas melhores e ajudar umas às outras, tá? Eu estou aqui hoje com uma aula muito especial, né? Pra compartilhar esse momento com todos vocês, porque é um momento de preocupação pra todos nós. Isso no mundo inteiro. Agora, em particular, o nosso Brasil, que é onde nós vivemos, né? Então, hoje eu vou ensinar a fazer três tipos de máscara protetora, né? Máscara de proteção. Observem. Essa e essa outra. Aparentemente, elas são iguais. Porém, a forma de fazer dessas duas aqui é diferente. E mais, quando se fala em ajudar, é realmente ajudar. Eu estou deixando no grupo Lulamper Moldes o link com os moldes em PDF. Os moldes dessa aqui, porque as outras que são apenas medidas. Para essa aqui, os três tamanhos, tá? Adulto, criança e adolescente. Essa aqui, essa aqui com as medidas, né? Essa aqui tem os moldes. Quem tiver interesse em imprimir esses moldes, ou mesmo, que eu vou, mesmo postando link para imprimir em PDF, eu vou postar foto desses moldes com todas as medidas. Por quê? Tem muita gente que não tem impressora em casa. E não tem possibilidade. Às vezes, acessa até do celular e com as medidas consegue desenvolver os moldes, tá? Então, é realmente para ajudar. Porque eu estou aqui para ajudar. Eu, primeira vez que eu estou disponibilizando moldes em PDF. Esse moldes está no grupo Lulamper Moldes. Está aqui na descrição, mas o link do molde. Você só terá acesso a esse molde se você estiver no grupo Lulamper Moldes. Como que você entra nesse grupo? Você se inscreve no meu canal. Não esqueça de ativar o sininho, tá? Se inscreva no canal e acesse o link do grupo Lulamper Moldes, que está logo aqui abaixo. Veja com cuidado. Lá vai estar escrito mostrar mais. Clica em mostrar mais, que vai aparecer uns links. E nesse meio aqui, você vai ver que tem do grupo Lulamper Moldes. Clica nesse link que já vai para o grupo. Chegando no grupo, vai ter uma mensagem. Peça participação. Então, você coloca lá, participar do grupo. E essa mensagem vai ser enviada para nós. E nós vamos, com muito prazer, e principalmente nesse momento, né? Colocar você para dentro desse grupo. Vamos adicionar você, tá? Para participar do grupo. Faça isso, porque aqui no grupo vai estar esses moldes, tá? Em PDF, tá? Agora, só um pouquinho. Tem que estar com muitas informações a respeito do coronavírus, né? Muita informação. Eu quero falar para vocês que essa máscara não é para prevenir o coronavírus, tá? Não. Se alguém tiver com coronavírus, né? Que é evidente que tem muita gente já. Vai usar isso aqui como uma forma de ajudar, né? A deixar de transmitir isso para alguém. Vai evitar, né? Se não evitar total, pelo menos vai minimizar. Segundo as informações dos profissionais de saúde, que inclusive, isso aqui já está nos Estados Unidos, né? Que estão pedindo que faça bastante essas máscaras. Tá? Tem várias informações aí no Google, né? Na internet. Outra coisa. Quando você tiver que sair, eu peço que você não saia de casa nesse momento. Fique na sua casa. Essa é a melhor forma de você se prevenir. Tem muita gente que fala assim, mas eu estou lavando minhas mãos. Então, eu não vou contrair esse vírus. Gente, não é assim. Não adianta você estar numa multidão, participando de um local cheio de gente, e chegar em casa, lavar as mãos, essas coisas todas. Isso não vai adiantar. Desculpa. Não vai adiantar por quê? Se já estiver contaminado com vírus, não é lavando as mãos que vai sair a contaminação. Isso é uma prevenção. A melhor forma é você ficar em casa. Sabe? Tomando seus cuidados. Se precisar ir na padaria, no supermercado, procure ir no horário que não tenha aquela aglomeração de gente. E mesmo assim, coloque a sua máscara, tá? Oriente os seus amigos. Compartilhe esses vídeos que você está ajudando não é a mim. Você está ajudando a todos, porque todos nesse momento estão precisando. E você sabe que eu explico muito bem e todas as pessoas vão conseguir fazer. Mesmo você que não tem máquina de costura em casa, uma máscara dessa, você faz com uma agulhinha e uma linha na mão. É muito simples, tá? Qualquer tecido que seja de algodão, porque tem que ser um tecido de algodão, porque esse tecido de algodão, ele é mais resistente, tá? Não adianta aquele tecido fininho, não vai adiantar. Tem que ser um tecido de algodão, tá? Então, gente, eu não quero me alongar aqui, tá? Eu quero só falar pra vocês que eu e meu esposo, nós nos preocupamos em verificar alguns links para informação, realmente informação sérias, né? Porque todos os profissionais de saúde estão engajados nisso. Então, essa orientação de ficar em casa, de atender essa questão da higiene, todo esse procedimento, né, é da Organização Mundial de Saúde. Os profissionais de saúde estão orientando, vamos seguir a risca isso. Quem pode? Olha, eu estou de férias já, tá? É claro que eu já tenho 60 anos, eu sou uma pessoa de grupo de risco, mas todas nós corremos risco, tá? Eu, graças a Deus, não tenho nenhum tipo de doença crônica, nada disso. Mas eu me cuido, a proporção que eu estou me cuidando, eu estou cuidando dos outros também, do próximo. Então, esse é o momento de um cuidar do outro. Então, eu estou deixando o link, todos os links, aqui embaixo não são muitos, tá? São links, realmente, que falam tudo a respeito da contaminação, né, como se prevenir e o que fazer para evitar essa contaminação, tá? Assim, com muita clareza, são de profissionais que realmente se preocuparam e se preocuparam com o próximo. Então, os links estão aqui embaixo. E eu quero agradecer a todos os profissionais de saúde que estão aí engajados, né, inclusive muitos já até pegaram, foram contaminados, mas vão ficar bom, infelizmente muitos já faleceram, tá? Mas isso é a vida, infelizmente, né, e vamos continuar juntos, depende muito da gente. Ah, tá o caos, não, não tá o caos, depende de nós. Nós que devemos fazer a nossa parte, com isso vai ajudar e muito, porque nós é que somos atingidos, né, então nós temos que fazer a nossa parte, tá bom? Então, muito obrigada por vocês estarem aqui comigo, não esqueça de compartilhar esses vídeos, se você está no grupo do WhatsApp, se você está no grupo, em vários grupos, gente, compartilhe esses vídeos com seus familiares, com seus amigos, compartilhe os moldes, mandem, enviem os links dos moldes para essas pessoas e outras. as medidas desses aqui, eu vou dar do maior no passo a passo, dos outros eu vou deixar aqui abaixo, tá aqui abaixo, todos os centímetros, tá? Do adolescente para criança, ok? Então, vamos começar, um grande beijo para vocês e não se esqueçam de se inscrever no meu canal para receber todas as informações. Muito obrigada a todos vocês, um grande beijo e vamos começar. Vamos lá. Todos os moldes, vocês vão riscar do mesmo tamanho e cortar. Observem aqui, já risquei, agora eu vou cortar. Deixa eu posicionar bem aqui. Tô cortando logo os dois aqui juntos, né? Deixa eu cortar primeiro, gente. Pronto. Cortar por cima do risco. Vou cortar do mesmo tamanho aqui. E assim teremos quatro partes. Tô usando o tricoline de algodão, gente. Tem que ser o tecido de algodão porque ele é bem encorpado, tá? E isso ajuda muito. Tem que ser de algodão, tecido de algodão. Então, para esse tamanho, o elástico, vocês podem usar esse elástico roliço ou esse aqui. Esse aqui é o número 10, mas tem o número 12 também, né? Pode usar um dos dois. O número 14 já é muito mais largo, né? Mas pode usar o 8, 10, o 12, tá? E esse roliço. Então, para esse tamanho, nós vamos usar... Deixa eu ver se é esse aqui. 26 centímetros de elástico. Tá? Vocês podem usar o roliço, como eu falei, ou esse aqui. Porque esse elástico, ele vai ser regulável. Porque é outra coisa. Não vou fixar, porque certamente vai ter gente que vai ficar folgado. E nessa situação aqui dele regulável, você coloca, desmancha o nozinho e regula, tá? O nó, deixa eu falar para vocês, que eu fiz um tamanho aqui, até para economizar material. Porque nós estamos numa situação em que a gente não está podendo sair para comprar material, né? Então, vamos economizar. Observe o nó, como nós vamos fazer. Vem a primeira vez normal, passa para cá. Tá? E depois, bota ao contrário. Fazendo isso aqui, olha, ele não vai, quando puxar, escorregar, soltar. Tá bom? Então, nós vamos começar a fazer essa parte aqui, ok? Vamos lá, a peça é rápida, eu vou apenas falar para vocês como eu vou fazer, tá? Porque eu vou fazer, que são três máscaras, né? Eu vou fazer o passo a passo. Então, eu estou aqui, olha. Forro e parte principal. Vocês podem usar tecido branco, tá, gente? Importante é fazer, tá? Então, vamos colocar direito com direito. E passar um pezinho de máquina com retrocesso nessa parte aqui, olha. Que é a parte onde fica, é a parte frontal. Pezinho de máquina com retrocesso e termina com retrocesso. Essa aqui, a mesma coisa. Começa com retrocesso e termina com retrocesso. Feito essa... Essa costura aqui... Vamos. Aí, nós vamos ter que passar essa peça. Abrindo... Abrindo não, deixando para o lado, né? Abrindo bem a parte da costura e não a largura, né? Observem. Nós vamos fazer isso nas duas partes. Né? A costura. Feita essa costura... Nós vamos fazer isso, né? Aí, nós vamos colocar para o lado a costura e passar a ferro. Essa aqui, nós vamos colocar para o outro lado. Tá? Por quê? É o que eu vou fazer, é para não demorar muito, porque é uma peça simples, né? Apesar de muito útil, principalmente nesse momento, mas é uma peça muito simples. Então, vai fazer... Se você dobra... Se você colocou a parte de dentro para esse lado, a parte principal vai ficar para o outro. Por quê? Feito isso, depois que passar, costurar e passar, nós vamos colocar aqui, olha. Uma tá pra cá, uma costura e a outra vai ficar aqui. Aí, nós vamos passar o pezinho de máquina, começando com uma das laterais. Pezinho de máquina. Deixa aqui cinco centímetros de abertura na lateral. E vai passando. O pezinho de máquina em toda essa peça, começa com retrocesso e termina com retrocesso, deixando essa abertura. Ok? Depois que deixou essa abertura, vai desvirar a peça. Aí, eu vou voltar a mostrar pra vocês. Ok? Então, fiz a costura nessa parte daqui, né? Onde vai o nariz, nas duas partes. Detalhe, a gente costura com o pezinho de máquina, mas depois corta deixando meio centímetro. Que é pra facilitar, eu não quero dar piques pra não ficar aquela coisa meia grosseira. Tá? Então, vocês cortando, deixando meio centímetro, a peça vai definir e fica bem bacana. A mesma coisa eu fiz nessa parte de cima, que tem essa curva. Tá? Aqui onde vai ficar a parte da boca embaixo, não precisa. Deixei a abertura aqui, ó. Tá? E vamos agora fazer isso. Cortar esses bicos. Agora, vamos desvirar. Ah, detalhe. Eu falei pra vocês, olha. A parte do forro, essa dobrinha, depois que eu passei, deixei pra esse lado. E a parte principal, essa dobrinha aqui, ficou pro outro lado. Pra encaixar bem. Nas duas partes. Quando vocês forem costurar em toda a volta, já posicione aqui, costurinha com costurinha e coloque um alfinete ou uma outra coisa, se tiver aí pra segurar. O outro lado também, tá? Que é pra ficar bem bonitinha a peça. Pronto. Coloca bem aqui, olha. Essa parte da abertura, né? Dobra direitinho. E vamos passar a ferro. Vocês sabem que essa tábua, né? Eu tenho o passo a passo dela no meu canal. Tá bem fácil de fazer. Excelente. Pronto. Observem que fica bem definida essa parte aqui. Olha aqui, gente. Tá? Agora, já vamos logo medir a lateral, as laterais, pra inserir o elástico. Olha. Eu vou medir, eu não chego a dois centímetros, tá? Eu vou medir um centímetro e meio aqui. Observe. Um centímetro e meio. Pronto. E vou dobrar. Então, é de um centímetro e meio a dois centímetros. Não passe de dois centímetros, tá? Porque você mede um centímetro e meio, quando dobra, sempre fica um pouquinho mais. Não vão se impressionar com isso. É o correto. Vai ficar assim. Agora, olha o que nós vamos fazer. Deixa eu só tirar isso aqui, que nós concluímos a peça, tá? Basicamente. Agora, vamos passar uma costura rente aqui embaixo e aqui em cima também. Do lado até o outro. Nas laterais, não. Só depois que passar essas duas costuras de cima, aí sim. Que eu já dobrei, né? Aí, nós vamos virar e pelo lado do avesso, vamos passar uma costurinha rente aqui. Que é nessa parte que nós vamos inserir o elástico. Quando nós passarmos essa costurinha rente, nós já vamos fechando essa abertura, tá? Feito isso, aí nós vamos inserir o elástico e a peça tá pronta. Vocês imaginem que eu tô ensinando, né? E é rápido. Agora, imagina vocês fazendo várias pra ajudar as pessoas, tá? Então, vamos fazer isso aqui. Começa com retrocesso e termina com retrocesso, ok? Costurinha rente, vamos lá. Vamos lá. Inserir o elástico. Quem não tiver essa peça, usa outra peça, um grampo, qualquer outra coisa. Eu quero mostrar pra vocês como um centímetro e meio que eu fiz aqui, ó. Como entra folgado, tá? Essa peça. Pronto. Fez isso, agora olha o nó. Vamos fazer a primeira parte normal. Dobrou aqui normal. E a outra parte faz o contrário, ó. Bota por cima da esquerda e coloca por baixo. Ó, fica assim. Isso é fazer isso aqui. Pegar as pontas aqui, segurar e fazer isso. Agora, essa parte aqui, vocês podem cortar mais ou não, porque depende da pessoa que vai usar. E coloca pra dentro. Quem quiser dar um nozinho aqui antes ou colocar um isqueiro pra queimar isso aqui, não fica melhor, tá? Não depende da quantidade que vocês vão fazer, gente, tá? Porque o tempo é curto e deixar com uma boa margem assim no nó, é excelente. Pronto. Pronto. Ficou assim. Olha que máscara linda. E útil. Olha a parte de dentro. Fica bem acabada, fica, olha. Deixa eu medir essa parte aqui pra vocês. Olha. Fica 10 centímetros. Aqui. Ou seja, o elástico ao todo, ele fica aqui 21 centímetros. 20 centímetros. Tá? Assim. O elástico, né? O tamanho. Igual ao outro lado, tá? Pronto. Então, essa aqui já está pronta. Agora, nós vamos partir pra outra. Agora, vamos fazer a outra, que é essa aqui. Até coloquei o elástico e deixei assim ainda. E vou aproveitar pra falar pra vocês que eu vou fazer isso aqui, ó. Tomem cuidado com o isqueiro, tá? Por causa de criança, em casa, quando vocês forem usar. Fica melhor do que dar um nó, tá? Porque o nó fica meio grosseiro, né? Que vai ficar por dentro. Vai ficar assim. Então, vamos lá. Pra essa aqui, nós vamos precisar... Tô usando também o tricolinho de algodão, tá? Uma de 26 por 19 centímetros. Essa aqui, o tamanho é adulto. 20 por 19 centímetros. 19 centímetros é a altura, tá? Da máscara. Outro detalhe, eu tô deixando aqui na descrição do vídeo, também, as medidas da máscara dessa, adulto, pra adolescente e pra criança. O procedimento de fazer é o mesmo passo a passo, tá? Então, vamos lá. Vamos encontrar o meio. Encontrar o meio dessa aqui no sentido de 19 centímetros, que é a altura. E vamos colocar... Direito com direito. Olha, colocar meio com meio, pra medir. Colocar direito com direito. Vou passar uma costura... Sabe essa parte aqui, menor? Pois é. Daqui dessa parte menor com retrocesso, termina com retrocesso. Pezinho de máquina. Dos dois lados. Vou desvirar... Desvirar, né? Aí, eu vou desvirar. E vou passar ferro já arrumando. Olha, vai ficar assim, né? Depois que desvirar. Aí, eu vou passar ferro já arrumando, vou mostrar pra você essa dobrinha aqui. Dessa parte maior, tá? Ó. Aqui. Vai ficar assim, depois que desvirar, eu vou passar, fica com essa dobrinha. Aí, eu vou passar uma costura. Nessa lateral e na outra também. Costurinha reta e rente, tá? Bem próximo aqui à dobra. Ok? Então, olha, ficou assim a peça. Passei a costurinha aqui, começando dessa pontinha e terminando na outra. Dois lados. Aí, pra mim medir, pra fazer as dobras. Eu fiz primeiro, encontrei o meio e passei a ferro, tá? Depois, trouxe as laterais até o meio e passei o ferro também. Passei nesse lado e passei nesse, tá? Agora, nós vamos fazer isso. Pega essa parte, a primeira dobra, sobe. Isso aqui a gente faz a olho mesmo, tá? Pega a outra dobra. Vamos lá. Pega a última dobra. Pronto. Dobrei as três vezes. Aí, eu viro e vou passar uma costurinha aqui, de meio centímetro, contando a partir dessa base desse tecido que é o forro menor. Passo uma costurinha reta aqui e outra desse lado. Feito isso, eu vou fazer isso aqui. Tá vendo essa parte maior? Eu vou trazer essa parte maior bem próximo aqui a esse forro, o tecido todo rosa. E vou passar a ferro. Pra que é isso, gente? Pra peça ficar bonitinha. Isso é muito rápido, tá? Vocês podem pedir pra alguém ajudar vocês. Pronto. Aí, eu viro e vou passar a ferro. Aí, eu viro novamente. Vou virar bem aqui, rente a essa parte rosa, que é a parte de dentro. Passo novamente. Faço isso dos dois lados. Aí, desse lado mesmo, eu passo uma costura rente pra segurar isso aqui, pra prender. Começo com retrocesso e termino com retrocesso. E aqui é que nós vamos inserir o elástico regulado. Ok? Ah, deixa eu falar pra vocês. Quando vocês forem fazer essas preguinhas aqui nos menores, vocês vão fazer o meu procedimento que vai dar certo. Dessas dobrinhas. Ok? Olha, ficou assim. Tá? Já inseri o elástico. Dei o nozinho. Esse aqui foi aquele que eu, né, queimei as pontinhas pra não ficar desfiando. E olha que peça rápida e linda, né? Tá? Deixa eu medir que tamanho ficou essa máscara. Vinte. Altura nove. Tá? E o elástico aqui, nas laterais, ele fica dezoito centímetros. Nove, né? Nove vezes dois, dezoito. Dezoito centímetros de elástico, que dá nove aqui, ó. Tá? A gente corta o número maior, né? O tamanho maior por causa do nó. Então, agora nós vamos pra outra. Tão fácil quanto essa. Vamos pra terceira opção. Dois tecidos. Sempre tricolinho de algodão, tá? De vinte e seis. Por dezenove centímetros. Vai fazer isso. Colocar direito com direito. Deixar uma abertura aqui, a parte de baixo. Aqui ao meio, eu vou deixar uma abertura de seis centímetros. Como a peça não é estruturada, com abertura pequena a gente consegue. E nós vamos... Eu vou começar. Pezinho de máquina, costuro em toda a volta e termino aqui. Retrocesso e termino com retrocesso. Depois, eu vou cortar essas pontinhas aqui. Vou desvirar a peça e passar. Bem a ferro, né? Aí, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz nessa. O mesmo procedimento pra fazer essas dobrinhas. Ok? Então, ficou assim. Eu já até passei a ferro, né? Desvirei. Tá aqui a abertura. Tá aqui. Tá? E eu fiz a mesma coisa que a outra. Dobrei no meio. Dobrei as laterais. E passei nessa parte daqui e nessa outra. Observe. Aí, eu... Fiz isso. Uma. Dois. Olha. A parte da dobra fica exatamente aonde termina a outra. Ou seja, nessa dobra aqui. Que é a primeira dobra. Essa parte dessa dobra, quando a gente dobra, tem que ficar assim, ó. Tá? Não ultrapassa, senão vai ficar muito... É... O grosso, a peça, ele não tem nada a ver. Tem que ser assim. Tá vendo aqui, ó? Tá? Agora, eu venho com a outra dobra. Aqui. Aí. Eu vou passar uma costura aqui, mas uma costurinha apenas pra segurar essas partes dobradas, tá? É um alinhavo. Vou passar aqui e outra aqui. Depois que eu passar esse alinhavo, eu vou medir... Nessa aqui, eu vou medir dois centímetros. Dois centímetros, né? Que é aqui. De um lado e de outro. E vou... Fazer essa dobra com cuidado. Tá? Assim. Nessa aqui, vai ser dois centímetros, tá? E vou passar uma costura bem rente pra segurar essa dobra aqui. Vou fazer isso das duas partes e já vou inserir o elástico. Olha, o elástico pra essa... Como pra essa aqui também, 26 centímetros de elástico, tá? Então, eu vou fazer isso e vocês observam que o tamanho dessa aqui é o mesmo tamanho da peça maior. A única diferença é que essa aqui, quando eu faço a dobra, é com o tecido maior, né? Ele tem um tecido menor. Essa aqui não. Do mesmo tamanho. Então, essa aqui eu acho que é mais fácil. Só vai tomar um pouco mais de cuidado. Então, eu vou fazer isso dos dois lados, eu coloco o elástico e a peça já está pronta. Ah! Eu dobrei. Gente, esqueci. Tá? Tá dobrado aqui. Eu vou passar uma costura rente, né? Aqui, nessas duas laterais, olha. Uma aqui, outra aqui e vou fechar já a abertura. Depois que eu fizer essas duas costuras aí, sim. Eu vou passar uma costura aqui. Só pra segurar. Depois eu puxo, tá? Com a linha, vou ter aquela costura bem larguinha. E vou fazer as duas dobras. As duas dobras nas laterais e inserir o elástico. E a máscara já está pronta. Ok? Então, ficou assim. Olha, só uma dica. Quando vocês forem costurar, vocês têm que costurar nesse sentido. Essa dobra tá pra baixo. Tem que colocar assim na máquina. Que se coloca assim, a possibilidade de ficar esgaçando isso aqui é muito grande. Então, coloque nesse sentido aqui, tá? Onde as plegas ficam pra baixo. Aí, vocês vão colocar assim na máquina, tá? Aí, depois vira e coloca essa aqui também, olha. Observe pra onde é que tá as dobras. Pra baixo. Tá? Então, olha o alinhavo que eu fiz antes. Tá aqui. Agora eu vou puxar. Dá aquela costurinha, né? Bem maior e mais folgada. Deixa eu só pegar aqui. Porque a costura fica por dentro. Aí, só fazer assim, ó. Pronto. Aí, passei uma costurinha rente, tá? Agora nós vamos inserir o elástico. 26 cm de elástico, eu tô usando o número 10, mas pode usar o 12. Observe, eu vou... Colocar nesse sentido aqui o elástico, aonde as dobras estão aqui pra baixo. Porque facilita, olha. Olha a facilidade. Aí, vamos usar o nozinho, né? O famoso nó que eu já expliquei. Primeira dobra por baixo. A segunda dobra... Vem assim, ó. Por cima. Opa, assim. É uma de um jeito ou tá de outro, né? É o contrário. Aí, fica certinho. E pega todas essas pontas e faz isso, ó. Pronto. Essa aqui eu tenho que deixar um pouquinho maior, igual a outra. Ficou o mesmo tamanho da outra, tá? Pronto. Olha, ficou o mesmo tamanho dessa. 20 por 9, tá? Então, as peças estão prontas. Então, meninas e meninos, essa aula é muito especial, né? Tem uma causa. Então, vocês... Peço que vocês aproveitem. Façam pra família de vocês. Entrem nessa... Agarrem essa causa aí, nobre. Doando, fazendo, doando pras pessoas necessitadas. Inclusive, eu tenho certeza que tem gente que tem família muito grande, que tem problema respiratório, né? Que tem alergia. Tudo isso ajuda. Principalmente aquela pessoa que está com coronavírus, que já está contaminada, colocar a máscara. E mesmo você que não está, é importante você sair de casa usar a máscara, tá? É muito importante. Então, está aí todas as opções. Por favor, compartilhe esse vídeo, pra que chegue a milhares de pessoas, tá? Porque que precisam fazer isso. E vocês sabem que minhas aulas, é muito fácil das pessoas entenderem. E eu estou disponibilizando medidas e moldes em PDF. Mesmo com moldes, eu vou dar as medidas desse aqui, que tem molde. Pra que as pessoas que não tenham impressora em casa, não tenham ninguém pra imprimir nesse momento, consigam fazer. Tá bom? Um grande beijo pra vocês e entrem nessa causa comigo. Compartilhe esse vídeo. Fale com os amigos de vocês. Coloque nos grupos do WhatsApp. Coloque nos grupos do Facebook. Gente, isso aqui é por uma excelente causa. Vamos ajudar o próximo. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau.